O Núcleo de Engenharia e Meio Ambiente da Universidade Federal Rural de Pernambuco vem tirando do papel a maior obra de infraestrutura da história da instituição, com a construção da Transrural, uma via moderna que busca criar uma rota interna para a comunidade que deseja se deslocar pelo campus. A Transrural iniciou sua execução no ano de 2014, dando a toda a comunidade acadêmica perspectivas de uma universidade moderna, inclusiva, uma universidade onde respeita a todos que participam dela, favorecendo o trânsito interno, a sua mobilidade, dando às pessoas com mobilidade reduzida toda a facilidade de trânsito dentro dessa instituição. A obra se destaca não apenas pela grandeza e importância, mas também por ter sido planejada pensando na acessibilidade, com calçadas projetadas para cadeiras de rodas, rampas nas esquinas e sinalização para cegos e pessoas com baixa visão. Com o intuito de facilitar a mobilidade daquelas pessoas com mobilidade reduzida, os cegos e as pessoas com baixa visão, foram desenvolvidos projetos para a execução de calçadas que atendem a normas de acessibilidade. Com 40 mil metros quadrados de pavimentação, a Transrural é a maior obra de infraestrutura que a UFRPE já fez. São 6 mil metros quadrados de calçadas acessíveis. A pavimentação em todas as suas interligações de setores vai favorecer o trânsito interno, favorecendo a interligação em setores muitas vezes isolados. Então nós temos 2 quilômetros e 700 metros de ciclofaixa nos principais ramais da universidade. Nesta primeira etapa, estamos desenvolvendo e implantando essa ciclofaixa. E numa segunda etapa, garantindo uma infraestrutura para aquelas pessoas que desejam vir de suas casas para a UFRPE, tem um apoio para que possam tomar um banho, trocar sua roupa e iniciar suas atividades dentro da instituição. A Transrural é uma obra que se baseia também na sustentabilidade, sendo esta a soma de fatores que alinham o menor dano ambiental, o plantio de novas árvores e o estudo do melhor material para o maior número de usuários. Consolidada no pilar da sustentabilidade, sejam eles aspectos sociais, aspectos econômicos e aspectos ecológicos, a Transrural tem se mostrado viável na medida em que as soluções tomadas foram soluções que otimizaram a utilização de recursos públicos, minimizaram a utilização de recursos naturais, bem como se utilizou de sistemas e métodos construtivos que favoreceram a utilização de mão de obra local, proporcionando o desenvolvimento local e regional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti